Música Neste capítulo trataremos do processo administrativo federal. Apesar de tratarmos especificamente do processo no âmbito da União, é bom que a gente de cara divirta que a lei do processo administrativo federal, a lei 9784 de 1999, ela é uma lei que foi copiada em diversos aspectos pelos estados, por municípios, e por conseguinte entender como funciona esse processo, vai nos ajudar a entender como funciona o Instituto Processo Administrativo nas diversas esferas. Em primeiro lugar, até porque esta lei é uma lei com requintes doutrinários. Se vocês forem olhar, vários dos seus dispositivos têm redações, que eram redações dadas pela doutrina na definição, por exemplo, de alguns princípios. Então, aqueles posicionamentos que nortearam a elaboração de várias regras processuais administrativas no Brasil, acabaram sendo consolidados numa norma que vale para a esfera federal, mas nos ajuda a entender todo o processo administrativo. Inclusive, há vários casos de concursos estaduais e municipais, em que é cobrada expressamente o entendimento relativo a essa lei 9784. Em primeiro lugar, ter uma noção do que significa processo. Eu falo que em qualquer área do conhecimento humano, quando se fala em processo, você fala de um conjunto de atos e fatos encadeados justamente para a produção de um certo resultado. Então, você tem várias coisas que são organizadas no sentido de um certo resultado. Isso vale para processo administrativo, processo judicial, até para um processo, sei lá, digestivo. Então, você tem várias coisas que buscam determinado resultado. Em se tratando do processo administrativo, tem autor até que diz que não se trata exatamente de um processo, tentando fazer uma comparação com as definições clássicas lá do processo civil, do processo judicial. Porque o sujeito imagina que, para haver processo, tem que existir duas partes que estão lá litigando e um terceiro, o juiz, que é equidistante, que vai dirimir aquele conflito. Aí se fala que no processo administrativo, na maioria dos casos, você não tem duas partes. Você tem um particular que está discutindo com a administração algum ato que a própria administração praticou e quem vai julgar o processo é a administração. Você não tem um juiz imparcial, porque o juiz, na realidade, o julgador, é interessado naquele assunto. Então, imaginem, por exemplo, uma multa de trânsito. A administração aplica a multa de trânsito, o particular não concorda com essa multa, impugna, e quem julga é a própria administração. Não são, obviamente, os mesmos agentes, as mesmas pessoas físicas. Você não vai colocar o agente que aplicou a multa para julgá-la, para dizer se ela é uma multa legal ou não. Mas é a administração, em sentido amplo, que faz o julgamento. Então, nessa linha de raciocínio, alguns dizem que não se trata exatamente de um processo. Entretanto, se a gente usar a definição mais ampla da palavra processo, você tem um certo encadeamento de atos para buscar determinado resultado. Na realidade, muitos dizem que é mero procedimento de controle de legalidade. Porque, normalmente, o que se tenta com o processo administrativo é que a administração analise, reveja seus próprios atos, verifique se o ato que ela praticou é um ato que condiz com o bloco de legalidade. Então, nessa linha de raciocínio, você tem um conjunto de atos destinados ao controle de legalidade. Eu não vou me deter muito tempo nessa discussão conceitual, porque, erroneamente ou não, prevaleceu na prática a terminologia processo administrativo. Você pode usá-la tranquilamente, afinal de contas, a própria lei traz essa terminologia como a terminologia oficial. Tchau. 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 Tchau.